Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certinho, tudo legal? Eu tô ótima, graças a Deus. Tá um chuvão aqui em Curitiba. No decorrer da aula, eu acho que vocês vão até ouvir barulho de chuva, mas eu acho que deu pra fazer legal a aula. Hoje eu trouxe uma peça bem bacana. É mais uma sacola, mais uma bolsa. Estou querendo mostrar pra vocês vários modelos, como eu falei outro dia, Natal chegando, a gente precisa ser criativo nos presentes. Gente, e pra que melhor um presente do que uma sacola linda como essa? Olha que eco bag mais linda. Eu fiz nesse tricoline colorido, super fofo. É uma sacola forrada, super reforçada. Olha só, olha o avesso dela, que maravilhoso que fica. E olha esse detalhe aqui do lado, gente. Olha só, que coisa mais bacana, mais linda que fica. Então, hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer esse modelo. Super fácil, super rápido. Olha só, olha nesse aqui. Olha que coisa mais linda que ficam essas sacolinhas, tá bom? Então, eu vou mostrar pra vocês hoje como fazer rapidinho, facinho, tá bom? Vou pedir pra você que chegou aqui agora, não me conhece, sou a Sônia do Ateliê Sônia Sáquema, se inscreva aqui no canal, ative o sininho pra você ser avisado toda vez que eu aparecer aqui, tá bom, meus amores? Então, sejam todos muito bem-vindos, quem tá aqui de primeira vez, vamos lá pra nossa aula e depois me contem aqui o que vocês acharam. Bora lá? Olha só, pessoal, pra essa bolsa nós vamos precisar de dois cortes de tecido. Ele é bem grande, eu vou abrir aqui só pra vocês entenderem, tá? Olha só, vai ser um para o lado direito e um para o forro. Eu já começo colocando ele direito com direito, tá? Coloco os dois direito por direito, venho aqui na minha base, risco e corto pra ficar exatamente do mesmo tamanho, não pode dar diferença alguma. Então, aqui de largura, desculpa, gente, aqui de largura ele tem 50 centímetros e de altura 84. Por quê? Porque depois a gente vai fazer isso aqui, olha, ele vai ter 42 de altura, bolsa, quer dizer, pronta não, porque vai ter as costuras, né? Ele vai ficar aí com 39 centímetros de altura. Mas pra cortar, nós cortamos 50 por 84. Ou, se você não tiver o tecido comprido, você corta 42, tá certo? Duas partes, ó, forro direito, aí você divide aqui, né? Você vai, se você não tiver inteiro, você vai pegar duas partes assim, depois você vai só juntar. No decorrer aqui, você vai ver como isso acontece. Ok? Fiz isso, agora eu vou mostrar pra vocês ele dobrado. Em cada ponto aqui do tecido da largura, vocês vão medir um centímetro com a régua e vão passar um traço. Eu usei o lápis, por quê? O lápis não mancha e eu vou ter que passar muito ferro aqui no decorrer, aí ele já ia apagar. Como eu já quero deixar essa marcação agora, que fica mais fácil pra eu marcar, eu fiz com o lápis. Tá? O lápis não mancha, o lápis de escrever. Então, eu marquei aqui um centímetro. Olha, marquei aqui no forro. Marquei aqui nesse direito e marquei aqui no forro também. Tá bom? Então, eu fiz essa marcação de um centímetro. Feito isso, gente, o que mais que eu fiz? Então, gente, agora o que que eu faço? Eu vou achar o meio aqui. Não é cinquenta centímetros aqui? Então, o meio é o quê? Vinte e cinco. Tá certo? Olha, achei o meio vinte e cinco. Marquei o vinte e cinco, tá? Desse traço aqui, agora usando aqui o meio, tá? Aí, desse traço de um centímetro pra baixo, eu marquei três centímetros e meio, tá? Marquei três e meio aqui. E fiz esse retângulo. Olha só, esse retângulo, ele tem nove centímetros inteiro. Então, aqui do meio pra cá, eu marquei quatro e meio. Do meio pra cá, quatro e meio. E fiz um retângulo de nove por três. Tá? Então, ó, nove por três. E fechei o meu retângulo. Olha só. Tá? Então, olha só. Aqui, ele tem nove de altura três. Fiz esse retângulo centralizado aqui na largura da minha bolsa. Eu fiz ele desse lado. E eu fiz ele desse lado também. Olha. Então, por que, gente, a importância do tecido estar exatamente do mesmo tamanho? Porque nesse momento que a gente faz isso aqui, ó, unir aqui pontinha com pontinha, olha, aqui ele tentando escorregar. Não pode. Temos que juntar, porque não pode parecer nadinha aqui do tecido. Tem que ser realmente pontinha com pontinha. Olha só, bem certinho. Fiz isso? Fiz. Vou alfinetar ele aqui bem direitinho, tá? Pra ele agora não sair do lugar. Porque agora eu vou vazar esse meu tecido aqui, olha. Eu vou fazer isso aqui, ó. Dou uma dobradinha. Ó. Dei um piquezinho. Olha aqui. Furei ele. Vou cortar agora aqui, ó, deixando uma margenzinha de costura. Porque depois eu vou passar uma costura exatamente sobre o risco, tá? Sônia, não posso costurar antes? Pode, gente. Só que vocês vão ter que manter o de baixo e esse aqui exatamente igual pra dar certo. E às vezes pode ser que dê uma diferençazinha. Então, o que que eu prefiro? Eu prefiro fazer isso aqui agora e cortar os dois juntos. Porque eu vou ter certeza que estão exatamente iguais. Vocês entenderam? Sempre que eu faço um trabalho que eu tenho que fazer esse... Esse tipo aqui de alça ou abertura pra lencinho umedecido. Eu sempre costuro antes pra depois cortar. Mas nessa bolsa eu achei melhor fazer isso agora. Porque tanto a abertura de um lado como do outro vai ficar exatamente igual. Olha só. Então, aqui já está e aqui também, ó. Deu bem certinho. Agora, o que que a Sônia faz, gente? Tiro daqui esse alfinete e vou alfinetar agora separadamente, tá? As pontas, ó. Forro principal. Vou prender aqui pra não sair do lugar, porque agora eu vou costurar separadamente. Por que que eu prendo tudo aqui? Pra não escorregar essa aberturinha aqui que eu fiz, ó. Vou na máquina, vou passar uma costurinha aqui em cima onde eu risquei. Aqui, vou fazer a mesma coisa. Vou alfinetar. Vou na máquina e vou passar também uma costurinha aqui exatamente onde eu risquei. Tá bom? Então, olha só. Vou lá na máquina e passo uma costurinha aqui. E passo uma costurinha aqui também nesse furinho. Olha só, gente. Costurinha feita sobre o tracejado. Olha só. Aqui também, a mesma coisa, tá? Gente, se vocês cortarem o tecido igual o meu, se vocês não quiserem, vocês não precisam riscar os dois. Risquem um só e corta, porque vai sair igual. Eu mostrei pra vocês o riscar ali, porque que se o de vocês for separado, tem que riscar dos dois lados, se vocês não tiverem o tecido inteiro. Ó, nesse momento que eu já costurei, tá tudo certinho, olha. Eu prendo aqui novamente, que de novo tem que tá certinho. E agora, eu vou precisar separar ele, tá? Aí, você vai falar, Sônia, mas então, eu já posso cortar separado. Porta, desde que você consiga colocar as quatro partes iguaizinhas, uma sobre a outra, tudo bem, tá? Porque nesse momento, eu preciso dela assim desvirada. Por quê, minha gente? Eu vou fazer isso aqui agora, olha. Olha só. Pego isso aqui, pego toda essa parte e coloco aqui dentro, olha, do buraquinho. Olha só como ela vai ficar. Ó. Tem que ser pontinha com pontinha, por quê? Porque agora, olha, tem que estar batendo direitinho, olha isso. Agora, eu vou no ferro, organizo aqui direitinho. Ah, gente, eu esqueci de um detalhe, perdoe-me, perdoe-me, muito importante. Vamos desvirar de novo, gente do céu, que coisa, Sônia, que coisa feia. Ó, precisamos dar um piquezinho aqui, ó. Senão, ele vai ficar todo enrugadinho, vocês viram ali? Foi até bom eu esquecer, pra vocês verem agora a diferença que dá. Ó, um piquezinho, até ele se aproximar da costura, mas não deixa cortar a costura, tá? Se acontecer de cortar a costura, voltem na máquina e costurem novamente. Passem uma outra costurinha. Olha só aqui a diferença que dá. Agora sim, tá? Agora tá certo. Olha só. Aí, aqui, ó, você só vai no ferro, dá uma esticadinha e passa. Olha como ele fica bonitinho. Tá vendo? A gente vai lá, vai passar a ferro. Vamos fazer a mesma coisa aqui, ó, dar esse piquezinho, tá? Até aproximar-se da costura. Muito cuidado pra não cortar ali a costurinha. Olha só. São várias formas, gente, de fazer uma bolsinha bacana pra gente ter na nossa bolsa. Uma eco bag. Eu estou usando esse tricoline, mas vocês podem usar o algodão cru, podem usar o brim, pode usar a sarja, pode usar o jeans, pode usar uma calça jeans velha que vocês tenham aí, cortar a perna e deixar nessa medida. Ou menor. Vocês podem fazer do tamanho que quiser, só seguir essa explicação aqui, achar o meio pra fazer essa abertura. Olha só. Então, eu vou lá no ferro e vou passar. Eu vou passar esta e já vou passar essa também. Gente, olha só. Tudo passadinho, vincadinho, sem preguinha nenhuma. Aqui a mesma coisa. Aproveitei que eu fui no ferro, gente, e já fiz aqui, olha, essa barrinha. Vocês lembram que a gente tinha medido aqui um centímetro? Olha só. Eu dobrei, vinquei os dois lados. Olha só. Onde eu marquei um centímetro, tá? Fiz a mesma coisa aqui, só pra aproveitar a minha ida ao ferro. Já vinquei aqui também. Aí, o que que aconteceu? Eu vou mostrar uma de cada vez. Olha só. Dobradinha, pontinha com pontinha. Olha como dá certinho. Beiradinha com beiradinha. Beiradinha com beiradinha. E aqui, olha só, o furinho como fica exato. Tá bom? Se vocês não quiserem fazer ela com forro, não tem problema. Vocês vão fazer essa dobrinha e mais uma, pra fazer a barra. E aqui, vocês vão ter que colocar um viésinho, tá? Tá certo, gente? Então, vocês podem colocar o viés, ou fazer ela dupla. Na minha, eu estou fazendo dupla, porque eu tô usando o tricoline. Se você usar o jeans, achar que vai ficar muito grosso, ou eu não tenho forro, não tem problema. Faça como eu falei. Dobra um centímetro, e dobra mais um, pra ter um acabamento bonitinho. E aqui, vocês coloquem um viésinho, pra fazer o acabamento. Tanto aqui, quanto aqui. Tá bom? Então, agora, eu preciso de novo, quero alfinetar isso aqui, porque eu vou lá pra máquina, pra rebater essa costura. Eu gosto de deixar ela bem alfinetadinha, pra não sair nada do lugar. Olha só, bem alfinetadinha. Aí, eu vou lá na máquina, gente, e vou passar uma costurinha, pra rebater essa aberturinha. Bem na beiradinha aqui, ó, desse retângulo de nove por três. Passo uma costurinha aqui, tá? Já arrebata essa costura, e já faço aqui também. Já uno isso aqui, olha. Agora, as duas juntas, tá? Olha só, as duas juntas. Alfineto aqui também, olha, beiradinha com beiradinha. Tá? Pra deixar tudo, ó, bem certinho. Não deixar empapuçar aqui, pra ficar bem bonitinho. E vamos já passar uma costura também, bem aqui, ó, na beiradinha. Fora a fora, assim, junto. Faço isso aqui, e faço a mesma coisa aqui, tá bom? Faço isso nas duas. Gente, olha só, já rebati aqui a minha costura, olha só, bem na beiradinha. Já fiz aqui a barrinha também, olha. Tá vendo? Olha só como fica bonitinho o rebatido. Fiz a mesma coisa aqui, olha só. Se vocês perceberam, olharam bem de pertinho, não fez nenhuma preguinha. Tá tudo certinho. Aqui eu rebati também. E olha o detalhe importante que eu falo pra vocês, pra cortar o tecido junto. Forro e principal. Opa! Direito com direito aqui. Olha. Ele fica na medida exata. Isso é um detalhe, assim, muitíssimo importante, tá? Agora, na hora que a gente vai fechar. Deixa eu ajeitar bem bonitinho aqui, pra vocês verem o que que eu estou falando. Olha, pontinha com pontinha, beiradinha com beiradinha. Vocês conseguem enxergar aqui no meio como está exato? Olha como tá certinho, gente. E olha aqui as beiradinhas, como não sobra nada, tá? Então, agora, a gente vai fechar essa bolsa. Como que vai acontecer isso? Olha. Forro com forro, né? Que eu escolhi esse lado pra forro. Alfineto. E nós vamos costurar ela agora aqui pelo lado de fora. Tá? Ó. Une aqui direitinho, porque tá tudo certo aqui nossas medidas, né? A gente vai usar a técnica francesa pra fechar essa bolsa. Que é aquela costurinha que fica embutida, tá bom? Olha só. Nós vamos lá na máquina e vamos fechar lateral, fundo e lateral. Começando e finalizando com retrocesso. Olha só, gente. Costurinha feita. Vocês estão vendo que tá beiradinha com beiradinha? Olha só. Olha como não sobra nada e eu não refilei nada aqui. Tá? Agora, a gente só vai tirar as pontinhas de fios, tá? Não podemos deixar nem um desfiadinho, porque senão depois pode aparecer. Olha só. Eu fiz uma costurinha de meio centímetro. Agora, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou desvirar ela para o lado avesso, tá? Organizo aqui direitinho os cantinhos. Olha só. Com o meu palito. Dou uma ajeitada aqui na costura, com a ponta também do palito. Tá? Pra abrir bem. Aqui embaixo, olha, no fundo, a mesma coisa. Uma organizadinha. Pra ficar bem certinho. Não fica nada empapuçado. Aqui também. Vão reparando como bate tudo direitinho. Olha aqui o furinho. Olha só como tá certinho um com o outro. Tá bom? Então, sigam essas medidas aí, que não tem erro, gente. Agora, vocês podem passar ela a ferro pra vincar aqui, se vocês quiserem, tá? Agora, nós vamos pra máquina e vamos passar outra costurinha aqui, tudo em volta, rebatendo laterais e fundo. Uma costurinha de um centímetro. Por quê? Aqui nós não fizemos de meio. Então, aqui dentro, aqui pelo lado do forro, pelo lado de dentro da sacola, a gente passa de um. Por quê? Porque daí ela vai cobrir aquela costurinha e a costura vai ficar embutida aqui. E ela vai ficar uma bolsa bem reforçada. Então, eu vou lá rebater essa costurinha aqui e já mostro pra vocês. Olha só, gente. Passei aqui no fundo a costurinha. Aqui nas laterais também. Olha como ela fica bonita e bem acabada, tá? Vamos cortar aqui os fiozinhos de linha. Quero mostrar pra vocês como fica aqui dentro, agora, o lado de fora. Olha só aquela costurinha de meio centímetro que a gente fez, olha. Fica toda cobertinha, olha só. Não aparece nada. Agora, nós vamos manter ela aqui dessa forma, nós vamos marcar aqui, fazer mais uma marcação. Tá? Vou pegar aqui a minha pérola. Olha, aqui nas laterais, eu vou marcar cinco centímetros, tá? Da borda pra dentro, tá? Cinco centímetros. Olha só. Aqui, nessa borda, dessa lateral, a mesma coisa. Somente nas laterais, tá? No fundo, vai ficar assim mesmo, eu não vou marcar nada. Olha. Não marquei aqui os cinco centímetros? Bem aqui onde eu marquei, eu vou fazer uma dobra, tá? Cinco centímetros aqui. Deixa eu prender isso aqui. Olha só. Aqui onde tá marcado, bem em cima da dobrinha, tá? Muito importante. Seguir todas essas instruções aqui das medidas, vai ficar perfeita. Agora, gente, o que que nós vamos fazer? Olha, aqui não tem a marcação onde eu passei o rebatido? Nós vamos voltar na máquina e vamos rebater novamente, só que bem em cima onde eu fiz. Eu fiz com a linha verde, eu não sei se vocês conseguem enxergar por causa da cor do tecido. Olha só. Vou na máquina e começo aqui e venho até aqui, ó, com um bom retrocesso, tá? Somente isso, somente aqui, tá? E aqui, a mesma coisa. Começa aqui e finaliza aqui com um bom retrocesso. Olha só, gente, costurinha feita, tá? Deixa eu mostrar de novo pra vocês. Olha, não dobramos cinco centímetros, só pra ficar bem claro. Eu só costurei aqui e aqui. Olha só como ficou, tá? Tá feita a costura. Agora, nós vamos desvirar a bolsa pra ver como que ficou. Vocês já vão começar a entender o que que vai acontecer aqui, como que ela vai ficar, tá? Olha só. Olha aqui embaixo como ficou. Tá? Gente, tá uma chuva aqui. Vocês estão ouvindo o barulho? Eu até fechei ali a janela. Nossa, mas tá um barulhão. Tomara que não esteja atrapalhando. Ó, dá uma puxadinha aqui, ó, pra abrir bem a costura. Assim, olha. Aí, vai acontecer o que aqui? Vai acontecer essa dobrinha que tem nas eco bags, olha. Olha só. Tá vendo? Tá vendo? Ó. Dobra direitinho. Deixa eu trazer meus grampinhos aqui. Sempre, gente, lembrando acertar aqui, ó, beiradinha com beiradinha, pontinha com pontinha. Pra ficar tudo bonitinho, tudo ok, tá? Pra ficar bem certinho. Mesma coisa nós vamos fazer aqui agora, olha. Automaticamente, ela já dá essa dobradinha aqui, por causa ali daquela dobra de cinco centímetros que nós fizemos. Olha só como tá bonitinha. Prendemos aqui também, ó. Prendemos aqui beiradinha com beiradinha, pontinha com pontinha. Olha só como ela fica linda. Agora, é legal também a gente no ferro passar pra vincar direitinho. Dobramos aqui, ó, pra ver se bate isso aqui, ó. Que certinho que fica, tá vendo? Dobramos, bateu. Tá tudo ok? Vamos passar a ferro e vamos voltar lá na máquina e rebater uma costurinha aqui. E uma costurinha aqui, ó. Assim, separadamente. Uma aqui e outra costurinha aqui, tá? Faço a mesma coisa aqui, tá? Olha só. Passo uma costurinha aqui e passo uma costurinha aqui pra dar um vinco bem bacana. Olha só que bacana, gente. Já está pronta a nossa bolsa. Agora, a gente precisa ajeitar aqui direitinho essas pontas de linha, tá? Tirar tudo, deixar um acabamento bem legal. Olha só, tirar todas essas pontinhas. Gente, olha só o que eu falo pra vocês de bater pontinha com pontinha, cantinho com cantinho. Olha que legal que fica essa bolsa. Por que que nós estamos fazendo várias bolsinhas dessas? Como eu falei pra vocês, gente, Natal tá chegando. Eu acho esse tipo de bolsa um presente excelente. Então, olha só. Nós temos várias bolsinhas. Já temos aquela que vira carteira. Temos a de pendurar, que eu passei pra vocês. Temos a que vira uma bolsinha aqui. E agora, nós temos essa. Olha que bacana. Eu fiz duas. Dois tamanhos diferentes. Olha que legal. E olha aqui dentro o acabamento, gente. Olha que perfeito. Não tem nada aparecendo de fio, de costura. Fica super perfeita. Eu acho essa bolsa super fofa. Olha só que legal que fica. E pode carregar ela na bolsa? Claro que pode. A gente dobra ela assim, pequenininha. Coloca lá num cantinho da bolsa. Coloca num bolsinho. Olha como ela fica pequenininha e bonitinha. Então, gente, essa é a minha dica pra vocês hoje. Mais um modelinho de eco bag. Olha que fofura. Meus amores, essa é a minha dica pra vocês. Essa eco bag super fofa. Diferente. Parece aquelas sacolinhas plásticas, não parece? Olha que bacana. E olha o acabamento delas, gente. Maravilhoso. Não mostra nada de costura. Super bem acabado. Super reforçada. Super bacana pra ter dentro da bolsa. Ou pra vocês que fazem bolsas assim como eu, nesse ser, pra vender. E aí, vocês podem fazer, usar o mesmo método e fazer com TNT. Só que não precisa colocar o forro, é lógico. E aqui também não precisa rebater a costurinha nenhuma. Só corta. Usem o mesmo jeito de fazer. Acha o tamanho da bolsa de vocês. Vocês podem fazer o tamanho que quiserem. Aí, só acha aqui o meio e faça essa aberturinha. E olha só. E aqui, ó. Siga o mesmo padrão, ó. Façam aquela dobrinha aqui dentro. Depois, rebatam. Olha que coisa mais linda você fazer uma bolsa que você vendeu. E colocar dentro de uma bolsinha assim de TNT. Pra pessoa ter onde guardar a bolsa enquanto não usa. Um carinho enorme e valoriza demais a sua peça. Então, tá bom, meus amores. É isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Façam. Me mostrem. Me contem o que vocês acharam. Se vocês entenderam direitinho. Se ficou dúvidas. Me perguntem aqui que eu vou responder vocês. Tá bom? Beijo grande no coração de vocês. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um de nós. Fiquem com Deus.